Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à prova documental. Nós estamos aqui tratando do procedimento comum da tutela cognitiva e nós já passamos por várias etapas, estamos agora na fase instrutória, falamos sobre a teoria geral das provas, estamos vendo as provas em espécie, falamos da ata notarial, falamos do depoimento pessoal, da confissão, estamos agora aqui tratando da prova documental. Já fizemos uma série de vídeos sobre a prova documental, no último vídeo nós tratamos inclusive sobre a fé, a valoração do documento, falamos também sobre as cópias, reproduções mecânicas e eu quero no vídeo de hoje tratar com os senhores sobre alguns documentos específicos que foram tratados de modo diferenciado pelo legislador. Então percebam que no artigo 422 ao 425 nós temos a indicação, nós vimos em vídeo anterior isto, a reprodução mecânica. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica ou fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas. É o que consta no artigo 422, né? Se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. No 426 a 428 nós temos a questão da fé do documento, a valoração do documento, como eu estava ali dizendo. 427, 428 tratam da cessação da fé, né? Cessa a fé do documento quando for declarar judicialmente a sua falsidade, diz aí o artigo 427. Só que antes disso, ali no artigo 413 ao 421, o legislador se dedicou ao estudo de alguns tipos específicos de documento, como nos artigos 413 e 414, o telegrama. Ainda que em desuso, em franco desuso, o legislador ainda em 2015 achou por bem disciplinar o telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão, dizendo que eles têm a mesma força aprobatória do documento particular. Se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente, é o que consta ali do 413. O parágrafo único do 413 vai dizer que a firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. E o 414, por sua vez, prevê que o telegrama ou o radiograma se presumem conforme o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. Tudo isso, claro, se não houver contestação quanto à autenticidade ou da falsidade, como nós vimos lá do 422. Ok? No 415, nós temos aí menção às notas escritas. Então ele vai dizer que as cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu. Isso, mas já é assim em geral. Quando enunciam o recebimento de um crédito, quando contém a anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor, bem como quando expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija prova determinada, prova específica. No 416, nós temos a menção à nota escrita. Então, na verdade, o 415 trata das cartas e registro doméstico, como nós vimos. E o 416 vai prever que a nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento, então estamos aí tratando de uma parte, de uma anotação à parte do documento representativo da obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Então, uma anotação qualquer no documento, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. E o parágrafo único vai prever que se aplica essa regra tanto para o documento que o credor conserva em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. A última espécie de documentos que o legislador achou por bem disciplinar de modo separado está entre os artigos 417 e 421 e tratam sobre os livros empresariais, são aquelas obrigações acessórias do empresário, né? Aí o direito tributário que vai, direito tributário, direito empresarial, vai trabalhar isso com os senhores. O 417 prevê que os livros empresariais provam contra seu autor, sendo todavia lícito ao empresário demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Percebam que não há nenhuma informação relevante quanto a esses documentos tratados de modo especial pelo legislador, ele acaba chovendo no molhado. Nós estamos aqui tratando mais por uma questão de completude da abordagem. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Veja que é um dispositivo específico para litígios entre empresários. 419. A escrituração contábil é indivisível, a indivisibilidade desse tipo de documento, como nós temos a indivisibilidade em geral dos documentos. E se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de ser o autor, o autor da escrituração contábil, e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjuntos como um todo, como uma única unidade. Veja, já havia essa disposição e nós estudamos em vídeos anteriores. 420. O juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, nessas hipóteses específicas, na liquidação de sociedade, na sucessão por morte de sócio, quando e como determinar a lei. Mas se você for levar em consideração que o juiz possui mesmo o poder instrutório, poder gerar o instrutório, ele pode determinar que aquele inciso terceiro ali do 420 tem uma válvula de escape bastante ampla, portanto. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar a parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma, o resumo, que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Aí pode o serventuário do cartório, o chefe do expediente, o escrivão, autenticar em conformidade com o original, tá certo? Bom, então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores, especialmente porque está previsto em lei desses documentos especiais que o legislador tratou de modo diferente, não tem nada de muito relevante ali. A partir do próximo vídeo eu vou tratar com os senhores a respeito da produção da prova oral em juízo, juízo, artigos 434 a 438, será o nosso penúltimo tema, e o último tópico que eu verei com os senhores, artigos 430 e 433, é a arguição de falsidade do documento. Então vamos ficando por aqui, no próximo vídeo nós vamos estudar a produção da prova documental em juízo, tá certo? Bom, senhores, então é isso, vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.